Oiê, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que? Nada, na verdade, porque nem eu sei o que eu vou fazer aqui hoje Eu vim aqui hoje para tentar cumprir o desafio da maquiagem do Instagram Sabe o que que acontece? Eu não sei me maquiar, o máximo que eu sei fazer é uma pele, entendeu? E ainda é meio cagada, então vai até ser um desafio a partir da pele Mas olho, eu não sei nada, não sei nada Então eu encatei aqui as maquiagens aleatórias, entendeu? Da minha mãe, minha também, tá tudo aqui E vamos ver o que que vai dar esse negócio Deus, faz um milagre na minha vida Abençoa essas mãos aqui, ó, pra fazer um negócio bom E abençoa a mão de quem tá assistindo esse vídeo aí Pra dar um like aqui embaixo pra mim Então se esse vídeo chegar em 10 likes Eu faço mais desafios desses de maquiagem O que que vocês acham, hein? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos conferir o vídeo Então o lado que a gente escolheu pra fazer vai ser esse daqui, entendeu? Porque é o meu lado mais bonitinho, então eu vou fazer nesse lado do rosto, óbvio E pra isso eu sei que precisa da fita Então não tinha fita normal, catei uma fita dupla face aqui E eu acredito que vai dar certo E aí eu sei que você tem que vir, tipo, colocando no rosto, né? Mas eu acho que não tem medida exata Porque se tiver, não vou seguir Não vou pegar régua pra ficar cortando isso daqui, não Preguiça Mas eu acredito que seja, tipo, colar aqui Agora pega um outro pedaço Isso aqui tá bom, né? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Ninguém conversa comigo, vocês podem ver, né? Pode! Tá ótimo! Ai, eu achei que era mais fácil Tô achando difícil já Eu achei que a parte mais fácil seria colar a fita Nossa senhora, meio grande essa fita, né? Vamos colar minha boca aqui também Então agora, a primeira coisa que eu vou fazer é... É o olho, né? Não Depois você faz o resto Não, pera Primeiro a gente vai fazer a base, isso Acho que isso seja a base Na verdade, corretivo Lembrei agora Esse meu corretivo aqui, gente Eu fui besta Eu acreditei na vendedora Ela falou Ai, ele é mais claro Mas você passou Ele vai acertar a sua pele Acertou nada, tá? Porque eu pareço Ficou parecendo um fantasma Mas então vou aplicar em batidinha Vai aqui, ó Isso eu sei Como eu disse Branco, né? Mas então vamos passar agora a base E... Base, gente Eu uso tipo a que tiver na minha frente, ó A que eu peguei aqui agora No caso É uma da Mary Kay Que eu tô achando mó boa Eu não costumo nem passar base, tá, gente? Na real Mas eu acho que eu passei pouco Porque tem que ficar marcado, né? O bom é que eu não consigo corrigir sobrancelha Então não vai demorar 300 anos Porque eu nem sei corrigir sobrancelha também Então tá Terminei de aplicar base Mas o quê? Tá vendo a sobrancelha? Tá cagada, né? Acho que eu vou passar Um guspinho pra tirar a base de cima Porque eu não sei como que tira Então vai no guspe mesmo Ninguém me julga, pelo amor de Deus E se julgar Deixa que a minha baba também Acho que foi Depois a gente passa uma sombra preta em cima Fica uma taturana Mas não fica branca Tá, agora é a parte de fazer o olho, né? Ai, que medo Não sei o que fazer Deixa eu ver que cor que eu uso Maiara, escolhe uma cor Tu quer uma? Qualquer uma Vai lá Desafio Sei lá, vermelho, roxo Laranja E cancela Vou fazer a cor que eu quiser Maiara, escolher uma cor Tipo, que já sabemos Que vai ficar um lixo Vou usar vermelho e preto Bem power Isso vai ficar bom? Não sei, acho que não Vou fazer uma misturinha aqui Deixa eu mostrar, né? Estou esquecendo Que eu tenho que mostrar Não, sei ser blogueirinho De maquiagem Oi, anjo do pão Mas, ó Nessa palestra aqui Que tá toda acabada Destruída, como vocês podem ver Eu vou pegar um pouquinho De cada cor Pra fazer uma mistura Que eu sou indeciso, tá bom? Mas é vermelho, basicamente Mas eu vou vir aplicando aqui, ó Não, né? Eu acho que você aplica primeiro No meio, eu acho, tá, gente? Porque daí depois vai esfumando Porque eu comecei por fora Não deu certo Como é que esfuma? Acho que não é com esse pincel, não Culpa da Maiara É com o dedo Vou esfumar com o dedo, gente Movimentos circulares Não tá chegando nada Eu borrei embaixo Não tá entendendo Porque tá vermelho aqui embaixo Se eu não passei Então, além do vermelho Eu vou passar o preto agora, né? O preto eu vou fazer assim, gente Com esse preto brilhoso, tá? Minhas meninas Tá, não tem pincel pra isso também Assim fica difícil, né? O problema é É os equipamentos que a gente não tem Não é que eu não sei E agora eu vou usar esse preto aqui, ó Tá, gente? E aí, com esse preto Eu vou vir aplicando aqui no meio Porque, sei lá Eu achei que ia ficar bom Eu queria que ele ficasse bem preto Não tá ficando bem preto Vou aplicar ele aqui no meio E vir esfumando pra fora Que decepção isso, gente Vai com o dedo O dedo é a melhor coisa pra esfumar, tá? Você ignora os pincel Pra quem fica gastando dinheiro com o pincel Vai com o dedo mesmo Você vai ser mais feliz Ó, funciona super Aí a minha maquiagem é uma tristeza Porque eu tava imaginando aqui Um olho de Kardashian Um olho lindo, maravilhoso Olha isso, tô triste Decepcionado Mas ainda vai ter delineado Quero ver eu saber fazer Ó, gente Tá assim por enquanto Ruim, né? Eu sei E outro pincel Mas não tem Então eu tô só limpando aqui Tirando os restos E agora eu vou pegar Um outro tom de vermelho Um mais clarinho Um aranjado meio vermelho E agora eu vou aplicar ele Que é uma linha d'água É isso, né? Que cara horrorosa Acabou Nunca mais deixo ninguém na minha vida Ó, eu sujei tudo aqui embaixo Vou ter que passar base de novo Não passei base pra nada Chateado Mas fazer o quê? Então agora eu vou aplicar também O delineado eu faço antes ou depois do brilhinho? Eu não sei Tá, vou fazer o brilhinho antes E eu vejo que precisa do delineado Porque tá muito sem graça ainda Aí eu venho e faço o delineado Legal Bem louco Super brilho É pra colocar na sombra Esse trem, sabe? Então vou colocar aqui no canto Ó, pra dar um brilho Ó Outra maquiagem Nossa Rotei Acabei de almoçar Desculpa Outra maquiagem Gente, agora é a hora mais difícil Que eu tô com medo Não vou negar Que é o quê? Delineado Tá vai, tá merda Vai E eu quero fazer um delineado gatinho Só que eu não sei fazer Toda vez que eu vou tentar fazer Dá merda Já tentei fazer pra vídeo Não deu certo Já tentei fazer na Mayara Pra vídeo não deu certo A maioria das vezes, ó Só dá cagada Então vamos ver se agora Eu vou conseguir ou não Mas eu vou começar puxando o olho Que a Mayara tava dando umas dicas aqui Pra ver se eu consigo fazer Ela falou que é melhor começar Tipo, pela linha d'água E depois vim puxando Então é isso que eu vou fazer É linha d'água? Eu nem sei Eu acho que é tudo linha d'água Agora eu puxo? É Meu Deus do céu Tá horrível Tá horrível, né? Mas calma Eu vou tentar consertar Será que foi? Agora melhorei, ó Eu achei que todos que eu já fiz Foi o melhor Gente, eu posso falar Que eu sei fazer delineado gatinho Agora, cara Eu sou muito bom Dá licença Porque eu achei que era aqui Que já ia cagar tudo o rolê Assim, não tá o melhor do mundo Não tá Mas tá aceitável Podemos dizer que está aceitável Mas é assim Ficou meio cair Esse delineado gatinho Meu olho tá mais baixo Que não sei o que É por isso que eu tô vendo Ficou muito pra baixo Deixa eu ver se eu consigo consertar Não deixa assim, né? Mas a Mayara tá dando uma cara de bunda Ela tem que saber Que eu não sei fazer mesmo, tá? Não fica me julgando É horrível Não tá Ah, eu acho que a última coisa Falta pro olho Porque eu não vou Querer me arriscar muito Sabe, gente? Já tô muito arriscado Já tô muito aventurado aqui É o negócio do rímel Rímel é fácil de passar, né? Ó Consegui? Ai, Jota Olha o que você fez eu fazer Ela riu Olha aqui embaixo Ai, Mayara Tua culpa Você que tirou minha concentração É que cara que você tava fazendo Para de me julgar E agora? Ai, meu Você limpa Ai, eu sou de cima ainda agora Ai, não Vou chorar, gente Gente, já tenho que eu tô neto Vou babá mesmo, tá? Não julga Porque a Mayara falou que é babana Então é babana que eu vou fazer E aí eu vou passar aqui Pra ver se melhora Mas se não melhorou também É assim que vai ficar Então, gente Agora, ó Eu não mostrei pra vocês Pra não ficar muito enrolado Mas eu já passei aqui embaixo De novo base e tal E já cobriu tudo Então agora a gente vai tirar Essas fitas Primeira é essa Ó, que dor Dá pra ver a diferença? Porque eu não tô vendo Entre a minha pele e a base Acho que não são muito parecidas Uh Tirou uns cabelos juntos Talvez Olha, na parte do nariz Dá pra ver bem a marcação E embaixo também Só na testa que não Então agora eu vou pegar Uma tinta acrílica Entendeu? Branquinha E vou Na verdade ela tá um pouquinho amarela Mas é o que tem Porque eu achei que ela era 100% branca Mas aí no editor de foto Eu mudo, entendeu? Mas vou fazer aqui então Uma faixa E deixa eu ver se ela pode ir na pele Não toque Então acredito que pode ir na pele Concentração Ai meu Deus Ai meu Deus Que medo, gente Dá um nervoso Mas tá, é o que eu consegui E aí agora eu vou fazer A faixa aqui em cima também Tô com medo Mas acho que em cima vai ser mais fácil Porque não tem o nariz Ó, foi mais fácil, né? Siga, deixa eu pegar um cotonete E tenta tirar Uma parte da linha de baixo Só um pouquinho Ó, tá rolando Melhorou? Gente, guspe é vida Nunca foi, acho que Melhor usado na minha vida Guspe Então agora que tá aceitável É a parte que difícil Que eu não sei Como que eu vou fazer Que é o negócio Das características do Instagram Sabe, fazer o desenho aqui embaixo Maiara, empresta o celular Pra mim ver como que é Eu vou tentar Vim desenhando então o coração Que o coração é pro lado de fora Ah, vamos combinar Não ficou feio não Agora eu vou fazer então Um comentário Foi também, né? Tá aceitável Mas eu ia fazer uma cara de boomer E ela não faria metade disso É o maquio melhor que ela Super Maquio sim Que você só faz mais um delineador Agora Você coloca um brilhozinho Porque é o que ensinei E agora É o enviar pro direct, né? Esse vai ser difícil Esse não rolou Ó, foi o máximo que eu consegui Tá bom? O que vocês acham, hein? Eu achei que até que ficou ok Comenta aqui embaixo pra mim saber Eu me surpreendi Tchau, meus palmas E até o próximo vídeo Falou Tchau Mua Tchau Tchau Tchau